Música Eu vou dar choque no seu sistema Opa galera da Elétrica, beleza? Estão aqui mais uma vez Chamando de vim a ter uma visita aqui do velho Bardal É o senhor Horácio Super gente fina Lá tem um pequeno conhecimento mais De geração eólica E lá o projeto dele já tem um seguido Nos vídeos aí E aí está trocando conhecimento Através de Whatsapp No próprio Youtube E show de bola Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês Um trecho aí dessa visita Foi muito bacana mesmo De conhecimento, troco de conhecimento Isso é muito bom A gente troca a parte do conhecimento Conhecimento da parte mecânica Na parte ali de... Pela parte de estrutura A parte do conhecimento elétrico E a gente acaba trocando aquele conhecimento Muito bom É isso aí Então vou colocar aí para vocês Verem aí Que você curte aí Se inscreva no canal Tanto no meu canal Como no canal do velho Bardal Eu vou deixar os links aí Na descrição do vídeo Se gostou Dá um ok Beleza Valeu Sistemazinho aqui do senhor Horácio Vale o Pardal Que Cleitara Araújo Aqui com ele Aqui Uma visita aqui Show de bola aqui Dois pesquisadores Muito bom mesmo o sistema Tudo funcionando Logo em breve vai estar aqui Em funcionamento aqui Total Vocês vão curtir aí Acesse aí o canal aí Do velho Bardal Informações também Aqui no canal Aqui da autonomia 12 volts E é isso aí pessoal Curtam Se inscrevam E aproveitem aí Obrigado aí mais uma vez Ok Cleitara Obrigado pela visita E pelos presentinhos De eletrônica Sucesso no seu canal também Valeu pessoal Obrigado Obrigado